A esporte na área, o destaque é a Copa Rio Sul de Futsal. Ano que vem ela tá de volta, hein? Ainda não tem uma data certa, mas vai voltar. E a gente vem mostrando aqui como tá a rotina de atletas que marcaram a competição. Como será que eles vêm mantendo a forma durante a pandemia? Como tá sendo ficar tanto tempo sem a adrenalina de uma competição como a Copa Rio Sul? O Rafael Moreno de Mendes conheceu até novos esportes. Olha só. Rafael Moreno disputa a Copa Rio Sul de Futsal desde 2009. Tem três títulos no currículo. Um por Vassouras e dois por Mendes. Mendes levanta a primeira peça na Copa Rio Sul de Futsal. Principal habilidade? Faro de gol. Já foi duas vezes artilheiro do campeonato. É bom, mas sinto falta. Eu fui em 2002 a última vez, né? Tá na hora de ser de novo. Esse ano, Deus quiser, em 2022, se tiver a competição, vou batalhar pra isso também. E é por tudo isso que não tem sido fácil ficar sem disputar troféus. Competir está no DNA dele. Talvez por isso que esse tempo esteja sendo transformador. É, a pandemia criou uma nova versão do jogador. Afetou no sentido mental da gente ficar mais maduro perante diversas coisas que aconteceram e a gente poder crescer como ser humano nesse tempo. Esse tempo de pandemia tem sido um período de mudanças pra muita gente, de novos hábitos, de descobertas. E pro Rafael Moreno tem sido também de práticas esportivas, de novas modalidades. O que você está praticando agora que você não praticava antes da pandemia? Sim, então, eu estou fazendo corro, faço aeróbico em campo, natação, faço Muay Thai, mas tudo voltado no sentido pra poder chegar no futsal e usar esses treinos de uma maneira que eu possa jogar melhor, né? Agora, ele também é nadador. Natação na parte respiratória melhora muito, assim, porque você bater pelada é uma coisa assim que o seu corpo acostuma, mas a parte respiratória. No futsal, que é muito corrido, ajuda muito. Lutador. No Muay Thai, a parte de chute, eu que jogo precisando fazer gol, eu dependo muito de finalizar, então, assim, melhora muito a minha parte de chute, de movimentos. De repente, a bola está num ângulo mais difícil, eu conseguir chutar um pouco melhor. E skatista. Eu pensei que pudesse ser alguma coisa muito passageira ou de impulso, mas já faz um ano e meio que eu estou fazendo algumas dessas atividades, o Muay Thai um pouco menos. E eu acho que vai ser agora pra vida inteira, porque não só pra jogar, mas pra saúde também. Você não gosta de ficar parado, né? Ah, não gosto. Eu sou muito imperativo. Ficar parado pra mim é muito difícil. Ainda não há previsão de retorno da Copa Rio Sul de futsal. Até lá, não vai faltar distração pra esse simpático artilheiro. E quando o torneio voltar, já pode saber que vai encontrar um Rafael Moreno preparado e bem diferente. Saudade da quadra? Sim, totalmente. Não vejo a hora de voltar logo ao Rio Sul, até porque é uma competição diferente, assim, que a gente fica com saudade, né? Ao tempo que a gente fica parado com uma situação que teve, que foi a pandemia, você acaba crescendo em vários pontos. Muita coisa, assim, que eu não praticava em relação até ao futsal dentro do time, eu acho que agora vai mudar, entendeu? Pra gente, o futsal é uma coisa, assim, que fez muita falta e a gente tá doido pra voltar logo mesmo. Então,